Fala meu povo galerístico, mais um teste do Gore Agora eu vou fazer o teste em um lugar que tem um vento considerável na hora que eu desço Toda vez que eu passo lá o vento me atrapalha Então eu vou ver até que ponto o vento vai atrapalhar, onde o microfone se encontra nesse momento Pra gente ver qual que é o saldo final desse nosso teste Que acreditamos termos encontrado a posição do nosso microfone Dentro do capacete, pelo menos para as configurações que eu uso Que é o telefone aqui no queixo do capacete Ligado em um microfone de celular Colocado internamente no capacete Aqui estamos no hashtag escuridão Tá claro, claro Claro que está claro Mas tem uma baixadinha ali Esse carro vai reto pra lá, é ele mesmo Vamos ver, eu vou continuar falando pra saber como é que vai estar O vento sempre atrapalha Mas é aqui, é essa descida aqui Porque aqui é bem de estampadão Quero ver como que o som vai sair nesse pedaço E depois eu acho que estamos tranquilos Com a posição do microfone nesse lugar que eu coloquei A única coisa que eu vou fazer é colocar do outro lado, no mesmo lugar Porque Eu não gostei dele do lado aqui Eu estou sentindo que eu tomei coisado Eu acho que ele tinha ficado do outro lado Mas beleza Embora o quentino que está ganhando do acidente Eu acredito Deixarei o Nessa posição Bom, pra quem segue o meu canal É... Tem uma novidade pra vocês Eu... Lá no meu trabalho Nós mudamos o horário, né O horário está mudado Então eu entro agora às oito da manhã E vou trabalhar até a uma e meia Até as treze horas mais Quinze minutos E depois É... O tempo Eu só volto à noite Quando eu vou pra oitenta e sete Apresentar o programa à noite oitenta e sete E o que que eu estou pensando em... É que o pessoal também não vê meus vídeos Quem vê meus vídeos são vocês aí de longe, de fora Que gostam de acompanhar E que eu acompanho vocês também, né É... Mas o que que eu queria dizer com isso Que eu estou pensando em propor Para o nosso coordenador lá da rádio De eu fazer o programa à tarde Porque aí eu saio da SEAC Vou pra oitenta e sete Como eu faria num horário mais noturnico E depois eu... De lá eu vou embora pra casa E fico com a noite livre Mas... Eu não sei se vão topar Toma, XL E aí, Diogo? XL on, hein? Acho que aqui... Não, não dá pra ir não Na hora que esse carro branco parar eu vou Se ele não parar para o lado É, tiazinha A senhora parou bem no meio A senhora tinha que ter parado lá atrás Vai fazer o que, né? Vou aqui na bicicletaria mesmo Na hora que aquele cara sair Ele vai sair rasgando Eu saio rasgando já atrás dele Ninguém me ame-se Pra não ver No verde nós vai, hein? Pra não ver nós vai Agora nós vamos tudo aqui na seta E vai pro outro lado Então tá cegado Ali em cima temos o nosso amigo radar Eu não sei o que é que tem gente Que reclama de radar, viu? Mas você põe um radar escondido, né? Porque diz que não pode ter radar escondido De 40 agora e com a radar Mas... Ah, tem radar aqui Não, se tem radar Anda na velocidade com o radar médio Caramba Não tô falando Ninguém põe um radar Agora os caras que põe um radar mucosado lá e... Embora que também eu sou a favor desses, viu? Os caras põe um radar mucosado O que que adianta? O que que acontece? Vamos pôr, depois o radar lá Tá escondido A faixa pede 110 Se você tá a 180 Você tem que tomar no nariz mesmo Tem que se danar É isso que é... O ruim do brasileiro é isso daí Ah, mas aí Tem coisa que dá pra ir Mas um pouco mais rápido Fala, tem, mas não pode, ué Não pode Fazer o quê? Aí o radar pega você Você quer reclamar do radar? Ah, de catar Eu concordo Eu sou a favor de radar Não sei se é porque eu também Uma que eu não viajo Muito E outra Se eu viajasse também Eu não sei Eu acho que eu ia demorar Seis dias pra chegar no lugar De dois dias Que eu ia respeitar a velocidade Agora eu não sei, né? A gente falando é uma coisa Lá na hora de dirigir é outra Mas não tem que reclamar de radar, não Porque aí o que que acontece? Se a pessoa tivesse na velocidade Que o radar pede Ela não seria pega Ou seria? Não seria pega Não, não seria pega, meu querido Ela não teria depois que falar Pelas barbas do profeta Eu fui pego pelo radar Não, ela não ia reclamar isso daí Ia ficar na moral No verde nós vai, hein? Só no verde Não adianta querer nos cutucar Que nós só vai no verde Toda realidade um dia Não dá pra ler o resto Tá escrito no parabarro Daquele caminhão Deixa eu ver se dá pra ver o resto Toda realidade um dia foi sonhada É o que está escrito No parabarro do caminhão Então é isso, gente Se der certo, né? Os meus pensamentos As minhas O meu sonho, ó lá Tá vendo? Toda realidade um dia foi sonhada Talvez o sonho meu De fazer o programa nessa hora No verde nós vai Tá verdinho Nessa hora do dia Parece a Chery Não, não é que a Chery tem o cabelo mais Eu não sei, viu? Acho que os amortecedores de trás da minha moto Tá coisado, viu? Tem que mexer nesses diálogos Tem que dar um jeito neles Eu não tô gostando desse barulho Eu não tô gostando desse barulho, não Olha a mulher Ai meu Deus É isso que eu falo pra vocês, gente Para no meio da rua Abre a porta pra sair pro lado da rua Ah, vai tomar no nariz, viu? Encosta ali no negócio Eu encostaria do lado de cá Já que é só pra parar Para aqui, ó Encosta, sai pro lado da calçada Mas não Para no meio da rua Na faixa de vir carro E ainda sai pro lado Que vem na outra faixa dos carros Aí quer se lascar mesmo, né? Aí não tem como Aí não tem defesa, gente Aí não tem defesa Eles falam que eu pego no pé Que eu sou cri-cri Mas aí não tem Não tem conversa Aí não tem balanga Como diriam meus amigos de infância Aí não tem balanga beijo Não adianta balangar o beijo Que aí não resolve Tem que deixar a moto aqui Pra eu subir lá Não dá certo Bom, chegamos Obrigado Chegamos em segurança Graças a Deus Muito obrigado Que nos acompanhou até aqui E vamos para mais um dia de trabalho Falei pra vocês No outro vídeo aí, hein? Se liga Tem uns vídeos intercalados aí Vídeo mais antigo Que eu tenho que desovar Aquele trem lá Senão que esse vídeo Vai ficar tudo ultrapassado Aí vai ter que usar Uma máquina do tempo Pra vir assistir os vídeos Ok 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 Fui Fui Claro Meu mostro Tá Fui E aí